A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FAMÍLIA DO COMPUTADOR A Muita manieta carcaio Deus parabéns Obrigado pai Valeu Teatografia Valeu Todos aqueles que a gente tinha acompanhado Não passaram né Caio A Larissa não passou A da Lorena Não Vamos lá Tava difícil hein Tava difícil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso Vitória Vitória Nossa Tá vendo como valeu a pena Agora você vai ter uma profissão Que é outra história Não é história de ser estimulante Agora você vai caminhar pra ter uma profissão De te dar oportunidade de trabalhar Viajar Né Deixa bater uma tua coelha A CIDADE NO BRASIL Olha você não vai se arrepender O curso não é fácil Tem que estudar Né Tem que estudar Mas vale a pena É assim mesmo Tudo que é fácil não tem graça É É A Eliana tá tão faceira Ela disse mãe Agora eu vou ensinar pro Caio Tudo aquilo que eu passei Agora eu sei Agora eu sei Eu posso ensinar pra ele Dar as dicas Pra você Ensinar O que ela já fez Ai ela tá louca pra chegar essa hora Tá Pois não Tá O filme tá acabando É Mas ainda bem que tá aqui ó Então a gente pode jantar fora né Ah Porque a Eliana agora já passou a hora de almoço dela Tá bom Tá vendo Olha pra mim que ele foi embora Agora eu me abraço agora A Cidade da Brilho A Cidade da Brilho A Cidade da Brilho Agora ela se me chamando Não sei Não sei Não sei É Aí ele passou essa pra mim? Como? Não é possível Não é Enquanto ela me levou alto na lá E a luz da troca, passando. Aí fala, tu sapato vai virar. Aí eu entreguei o meu corde. Eu tremei o meu cabelo. Aí começa a passar com a pessoa. E você não voltou pra lá? Você não voltou pra lá? Ah, é bem que a Eliana falou. Ele fugiu, mãe. Aí eu fui virar, a companheira me fez o cabelo. Ai, que maravilha. Aonde? Você foi lá no Instituto, não? É, no Instituto. É? Eu fui no cabelo. Um pouco parecido com o Luigi. É, porque... É, porque eu queria participar de troca, não precisava de carro dele. Aí eu ia, eu ia. Oi, foi um ator, hein? Mas também quase te matou do coração. Igual você, quase me matou do coração. Não, mãe. 14 anos estudando, mãe. Ai, que desce. Ai, credo. Aí eu dei um grito e comecei a chorar, chorar, chorar. E o pai parou também. Aí a gente se abraçou e choramos, choramos. É, é. Eu preparei. Você falou. Eu estava aqui. Não, não. Obrigado.